Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, sejam bem-vindos ao nosso Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje, 5 de junho de 2017, 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu quero muito poder conversar com você que está em casa, você também que está nos acompanhando, nos nossos queridos municípios do Amazonas, para falar um pouco da nossa prática do dia a dia que possa ou não estar ajudando o meio em que vivemos. Hoje a gente percebe aí que o calor está aumentando muito, a gente vê em outros lugares desabamentos, deslizamentos de terra, aqui mesmo no nosso estado, isso no interior não é algo diferente que já acontece em outros estados do nosso país, mas a gente percebe também que é através da nossa ação diária que nós podemos mudar o meio em que vivemos. O que você quer para a futura geração, para os seus filhos, para os seus netos? Você tem pensado nisso, gente? A gente fala, mas a água, a Conceição, nunca vai faltar. Até porque nós mesmos aqui vivemos na maior bacia hidrográfica do mundo, esse bioma maravilhoso que é a Bacia Amazônica. Temos vários biomas no estado brasileiro, mas é importante também que a gente traga para essa discussão a possibilidade de um dia nos faltar água, que é esse bem precioso que nós temos. Porque quando nós falamos da possibilidade da falta da água, nós estamos falando da água potável, a água que serve para o nosso consumo. E aí a gente imagina, e quantas vezes já ouvimos falar, nossa, está desaparecendo essa espécie de animal, esse tipo de animal já está aí sumindo da terra. Isso tudo sim, gente, aí é justamente o meio em que vivemos, que já começa a dar sinais claros de que lá na frente nós podemos ter uma destruição. A gente não pode deixar neste momento, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, de estar falando sobre essa situação. Como é importante cuidar do nosso meio. Como é importante falar da floresta, né gente? A gente deveria mostrar o tamanho da floresta amazônica que nós temos e é um meio precioso que nós temos para poder viver e viver melhor. Então, que nós tenhamos o dia de hoje como dia comemorativo, mas acima de tudo como dia de chamar a atenção também para várias campanhas que são realizadas no dia de hoje, mas acima de tudo para aquilo que nós queremos para o nosso dia a dia. Então, a gente aproveita, aprende, se educa com as campanhas e depois passamos a vivenciar o momento em casa. É cuidando melhor da nossa água, é cuidando melhor de não desperdiçar esse líquido que é tão importante e é tão necessário, tá bom? Jogar lixo nos igarapés, isso é ruim demais, gente. Então, está aí a enchente que nós temos, a quantidade de lixo que é jogado, só que isso tudo tem reflexo no meio ambiente em que vivemos. Então, que bom que o dia de hoje a gente chama para reflexão, todos nós, não é, para não só pensar no dia de hoje, mas viver o dia de hoje e viver todos os dias como um alerta permanente para cuidar do nosso meio e para resguardar esse meio para os nossos filhos, para os nossos netos, para uma próxima geração. Olha, eu quero aproveitar o dia de hoje também para falar sobre a violência que as mulheres sofrem. Daqui a pouco, a minha irmã, que é a subsecretária municipal da mulher, estará comigo aqui e a gente vai debater um pouco a realidade da violência que mata mulheres neste país. Esse último final de semana, na verdade, o município de Tefé e todo o Amazonas viveu o luto causado pela morte da professora Maria Lídia, uma professora que foi cruelmente morta pelo ex-companeiro. E aí, num momento como esse, se a gente for olhar o mapa da segurança pública, o mapa que é, que faz uma pesquisa do quadro da violência em todo o nosso país, a gente vai continuar pensando que é preciso criar mais leis que criem punição? Sim, mas a gente tem leis hoje no país que punem. O problema é que nenhuma lei será capaz de ensinar as pessoas a amarem. Acho que a gente precisa recontar a nossa história. Se a gente for analisar, a cada dois minutos, cinco mulheres são vítimas da violência doméstica e familiar. Se a gente for olhar o mercado de trabalho, a gente vai perceber que das cinco faltas que nós temos no mercado de trabalho, três delas acabam sendo provocadas pela violência doméstica e familiar. Então, gente, a gente precisa reavaliar o momento em que vivemos. E lembrar que a violência contra a mulher não é um problema de mulheres. A violência contra a mulher é um problema da sociedade em que vivemos. É uma mancha que precisa ser destruída. Então, ao mesmo tempo em que nós apresentamos aqui o nosso sentimento de pesar à família da professora Maria Lídia Interfé, nós temos que apresentar a nossa inquietação para que esse quadro diminua, para que a gente possa dizer que nenhuma mulher merece uma vida de violência. Ninguém merece uma vida de violência. Mas quando nós olhamos a violência que mata mulheres desse país, a gente não pode deixar de lembrar que é dentro do aspecto familiar que essa violência acontece. 70% dos casos onde a mulher é vítima de violência, essa violência aconteceu no lar, aconteceu provocada por pessoas da família. E aí nós precisamos dar um basta, sim. Quero dizer que, como deputada federal que estou, sou relatora e já consegui aprovar um projeto, uma relatoria de um projeto de lei, que justamente garante a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres institucionalizada. Então, não é mais se quiser fazer, faz. Terá que fazer, sim. Terá que fortalecer a rede de enfrentamento às nossas mulheres para que, de fato, nós não tenhamos mais a possibilidade de ver mulheres sendo mortas debaixo dos tetos de seus lares, pessoas que acabam sendo vítimas e que mais sofrem com essa violência são os filhos, que acabam vendo a violência praticada pelo próprio pai. E é lógico que nós estamos falando aqui de uma minoria, porque nenhum homem de bem, meus queridos e minhas queridas, nenhum homem de bem, eu tenho certeza, considera normal ver uma mulher sendo violada, os seus direitos sendo violados, uma mulher sendo morta, sendo estuprada, porque aquilo que nós não queremos para as nossas filhas, para as nossas mães, a gente não pode entender, ser normal, acontecer na vida de outras mulheres. Então, aqui, no dia de hoje, nós da Band, nós do Câmera 13, nós queremos colocar aqui o nosso sentimento de pesar, mas, acima de tudo, o nosso sentimento de inquietação para que essa violência diminua. e aquilo que eu falo, né, Socorro? Lei boa e lei cumprida. Eu sei que nós precisamos ainda melhorar muito o cumprimento das nossas leis, mas, acima de tudo, é preciso lembrar que lei nenhuma é capaz de ensinar as pessoas a amarem. Só Deus pode colocar o coração das pessoas e a gente começar a recontar a nossa história no mundo de paz. Eu acho que essa é a principal mensagem que nós precisamos deixar, né, Socorro? Conceição, eu queria até aproveitar que você trouxe algo assim que nos inquieta muito. Nós que estamos aí, estive lá no velório da professora e a família toda desesperada, triste, já tinham em busca, de fato, de socorro para a professora, mas, infelizmente, esse socorro não veio a tempo. E a professora Lídia foi assassinada na frente do seu filho de 16 anos. E a professora Lídia já estava separada do seu companheiro, mas, mesmo assim, era um homem muito violento e cumpriu as ameaças. Cumpriu o que prometeu. Então, eles cumprem. E é por isso que nós precisamos dar o socorro imediato no momento em que essa mulher vai em busca de apoio. E, Conceição, eu queria repudiar aqui, também, porque é algo assim que está todo mundo falando, e que precisa mudar. E são algumas leis que precisam mudar. Por exemplo, quando um homem pratica um homicídio contra a companheira, contra uma mulher, o feminicídio, a gente sabe que, em muitos casos, lógico, eles vão presos, mas são logo soltos, porque são réu primário, têm endereço fixo, e se dizem, se consideram trabalhadores, autônomos, mas trabalhadores. E aí, essas pessoas são logo liberadas. Nós enfrentamos isso lá na Subsecretaria da Mulher, com outros casos de mulheres que ainda são vítimas, ameaçadas, mas são vítimas vivas. E nós precisamos olhar para isso. A gente precisa do apoio dos órgãos, da Defensoria Pública, porque a mulher, no momento em que ela busca, de fato, o socorro, esse socorro precisa vir. Porque, senão, vai acontecer o que aconteceu com a professora Lídia, e o que já aconteceu com tantas outras que já foram em busca desse socorro. Infelizmente, e hoje, estão debaixo da terra. É, e lembrar também, né, Socorro, que o que muda uma sociedade não é apenas uma lei, não. Não, ajuda, né? O que muda é a mudança de cultura. Com certeza. E nós, mulheres e homens, já ensinando seus filhos, desde pequenos, a respeitar. Qual o caminho que tem que seguir. Porque uma lei no papel, ainda que seja a mais punitiva, ainda que seja a melhor que se possa construir, ainda assim, ela não terá, Socorro, a eficiência total para mudar o comportamento das pessoas. É verdade. Então, a gente precisa resgatar, em homens e em mulheres, em pessoas que, muitas vezes, estão reproduzindo, depois de adultos, aquilo que já viveram lá atrás. É o amor. Eu acho que é isso que nós precisamos mudar. A nossa realidade. Então, a gente tem procurado muito, e eu mesmo, como deputada federal, que estou, Socorro, temos mexido muito. Hoje, nós, no ano passado, foram produzidas muitas leis aprovadas, já projetos aprovados, em que trazem o caráter mais punitivo para que as coisas aconteçam. Agora, essa conversa da rede toda, não é? Essa conversa de dialogar, eu acho importante. Sem dúvida. O papel da defensoria, o papel do Ministério Público, o papel do governo, das prefeições. Dos organismos de mulheres. Nosso papel, enquanto legisladores, os movimentos de mulheres. Eu acho que isso faz a diferença. Total. É saber aonde tem a falha, e aonde estiver a falha, é preciso mudar. Nós tenhamos exatamente a capacidade. Até porque esse homem vai sair, vai ameaçar outras vidas. Porque parece, muitas vezes, Conceição, que essa mulher que acabou de ser assassinada, não basta, não é suficiente para deixar esse monstro atrás das grades. Agora está aí uma família lutada, como tantas outras, porque esse homem matou, mas ele é réu primário, ele tem endereço fixo e vai ser solto. E aí vai estar ameaçando outras mulheres, outras vidas. É um absurdo. Eu quero repudiar, mas também eu quero mostrar a minha insatisfação de ver aquela mulher, aquela professora bonita, cheia de vida, com tanta coisa ainda para viver no futuro. Infelizmente, Conceição, sendo velada, não é? Naquele momento em que você não podia mais fazer nada para ajudar. No momento em que a família dizia, e agora? E você não ter exatamente o que responder. Então, isso é difícil, a garganta dói, você tem vontade de gritar, não é? Então, nós precisamos fazer alguma coisa para que outras mulheres não venham a perder suas vidas, como a professora. Tantos e tantos alunos, nesse momento lá no município de Tefernos, assistindo, em vira de onde ela é, lutou, trabalhou, estudou para ser professora, aí vem um homem que deveria amá-la, protegê-la, e aí tira a vida, e não dá para ficar por isso mesmo. Está preso, mas daqui a pouco é solto, ameaçando outras vidas. É um absurdo. Só lembrar que, na verdade, infelizmente, todo mundo, quando fala sobre a violência contra a mulher, socorro, sabe que algo precisa mudar. Mas ainda, acaba se apequenando muito essa discussão. por entender que, não, isso é um problema de mulheres, gente, isso não é um problema. Não é, jamais. Isso é um problema de uma sociedade que está manchada por essa violência. E é importante também lembrar, hoje, o sistema carcerário brasileiro, caótico. Totalmente. As pessoas, às vezes, até me criticavam, quando eu falava, tem que ressocializar, tem nada, Conceição, tem que só prender. Não, gente, tem que punir. Mas nós precisamos não construir monstros. O sistema penitenciário brasileiro constrói monstros nesse país. Então, o Brasil precisa ser maior do que a violência. Nós precisamos enxergar mais longe do que olhar só para o nosso umbigo, de entender que é preciso, sim, prender, ressocializar, mas, acima de tudo, fazer a prevenção. E prevenção é na escola. Prevenção é fortalecer nossas famílias. É lembrar que o amor nunca será demais. E aí, o caso desse agressor que teve a coragem de jogar gasolina sobre a sua companheira, de incendiá-la diante do filho de 16 anos, meu Deus, isso é crueldade. Que ser humano é esse, né? Não é só ciúme, não é? Porque o doutor Alfredo já falou aqui como ciúme é capaz de amar e de matar ao mesmo tempo, né? nesse caso de matar com tanta crueldade. Então, eu penso que a cada momento em que nós temos como mulheres, como cidadãs que somos, socorro de falar num caso desse, eu quero dizer que nós temos muitos homens de bem, graças a Deus. E muitos homens que não concordam com essa violência e nós precisamos de vocês, nós precisamos nesta luta dos homens para que nós possamos recontar a história em que nós vivemos e que o caso da professora Maria Lídia não vá para a gaveta, não vá para o esquecimento. Como tantos. Nós não podemos entender e banalizar que foi mais uma vida que foi embora. Não, não foi mais uma vida que foi embora. Roubaram desta mulher o direito dela viver. Ela teve a sua vida roubada pelo seu ex-companheiro. E Conceição é um tipo de crime diferente, diferenciado dos outros. Porque é claro, é o companheiro, foi o companheiro, ele se acusou, ele disse, ele confessou. Então não dá para dizer que é uma outra pessoa e por isso não vamos liberar porque não tem prova. É difícil, é difícil. A gente tem um caso como esse que simplesmente o agressor, o assassino, ele foi solto, ele mesmo confessou o crime, volta agora e ameaça a mãe e as outras irmãs da vítima que ele tirou a vida. É um outro caso. Então é claro que pessoas, assim como a Maria Lídia, a professora, ela precisa ter o apoio no momento em que ela abre a boca, resolve de fato denunciar. Então naquele momento ela precisava do apoio de todos que ela recorreu. Por isso que o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher é tão importante. É essencial. Por isso nós precisamos ter a rede fortalecida e aqui nós conclamamos os nossos prefeitos, prefeitas, para entender que esse é um problema nosso. É verdade. De todos nós e que construir isso, o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher é algo maior do que pensar exatamente hoje em beneficiar ou não as mulheres. Não é benefício às mulheres. Não. É olhar para mais de 52% dos habitantes desse país e mudar o aspecto da violência contra a mulher na sua percepção. Então que Deus tenha com paixão e acima de tudo dê fortalecimento à família da Maria Lídia, aos seus amigos. Não é verdade? A família inteira, os amigos. Conceição, inclusive eu quero até aproveitar o momento em seja que você fala da nossa rede, que nós temos uma boa rede de proteção à mulher que precisa de mais estrutura, é verdade, mas boa. E Conceição, lembrar também que nós precisamos da defensoria no interior do estado do Amazonas. Muitas, mas muitas pessoas, muitas mulheres estão ligando, entrando em contato porque a defensoria faz um papel muito importante e muitos municípios hoje não contam com a defensoria no interior. Então a gente precisa desse fortalecimento, a gente faz um pedido aqui ao governador do estado. Então, concurso público, é isso que nós precisamos para termos mais defensores. Vamos falar sobre estupro coletivo, gente, aqui nesse último final de semana e eu quero agradecer os amigos do nosso Bande Cidade, daqui a pouco, finalzinho da tarde, você tem o Bande Cidade aí, muitas informações sendo trazidas aqui na Bande e a gente mostra mais um estupro coletivo que foi realizado, foi praticado, realizado, mas praticado aqui no município de Manaus, Põe Noir. Runo de Gomes Borges, de 26 anos, é acusado de cometer vários estupros em Manaus e a maioria dos atos seria contra menores de idade. De acordo com a polícia, ele agia com violência e abordava as vítimas sempre da mesma forma. Ele ameaça a vítima ou com faca ou dizendo que tem arma, leva para um terreno baldio e comete o estupro. Um dos estupros foi contra uma adolescente de 16 anos em que Douglas Oliveira de 22 anos e Paulo Tomás de 20 anos teriam participado do ato. Essas imagens divulgadas pela polícia civil mostram o trio saindo de uma área de mata após cometer o crime. Eles parecem estar rindo da situação. O vídeo circulou, viralizou nas redes sociais e anteontem o transeunte olhou e reconheceu o rapaz do vídeo. Pediu apoio à Sexta SICOM que de forma rápida conduziu até a delegacia e foi encaixando na autoria que nós estávamos levantando. Os três foram indiciados por roubo e estupro de vulnerável e deverão ser encaminhados para o centro de detenção provisório masculino. É impressionante como se copia maus exemplos. Porque ano passado o país parou diante de uma violência de um estupro coletivo lá no Piauí. Não sei se vocês recordam. Sim. Foi uma coisa absurda o que fizeram. Chocou o país inteiro. Exatamente. E aí a gente precisa copiar coisas boas, não coisas ruins, feias como essa infelizmente que nós estamos tendo que mostrar aqui na tela da Band para vocês. Então os três elementos foram presos, estão presos e estão sendo acusados de mais um crime, o crime de estupro coletivo. Três elementos que acabaram destruindo a juventude de uma pessoa. Lógico, os sonhos. Agora, Conceição, só lembrar uma coisa aqui também. Você vê que antigamente esses rapazes faziam questão de esconder o rosto, né? Hoje eles não escondem, não. Eles não têm medo. Eles olham para a câmara e ainda dizendo, olha, eu sou tal, brincando com a cara da sociedade, dizendo que eles estão acima do bem e do mal da lei, ninguém está não, né? Dessa vez, eles estão indo e nós esperamos sinceramente aqui que eles possam ficar por muito tempo, né? Por muito tempo, porque aqui fora acabam colocando em risco o sonho de tanta gente, né? São famílias, são jovens, são mulheres, mas um caso infelizmente até de contra a mulher, né? Porque eles foram lá e abusaram sexualmente dessa moça. A gente aqui quer lamentar, mas dizer que sinceramente que rapazes como esse deveriam estar estudando, né? Estar trabalhando, estar dando orgulho para a família em vez de dar desgosto. Porque isso é muito desgosto. Olha, gente, daqui a pouco o doutor Alfredo Brelas, que já está conosco ao vivo aqui na Band, vai bater um papo sobre o autismo, vai ser uma conversa muito boa, tem outras amigas psicólogas aqui com a gente também. Ah, e vamos conhecer a família de um adolescente e saber o seu dia a dia, né? Ele tem autismo, como que a mãe lida com esse transtorno, não é? No seu dia a dia. Então, já já a gente fala sobre esse assunto, mas vai também mostrar os 48 anos do Alvorada. Foi bonito! Nossa, teve festa, hein? Foi muita! Foi muita alegria, né? Daqui a pouco a gente mostra a festa que acabou levando todo mundo, não só do Alvorada, mas outros bairros foram participar, teve muita música. É, Kelly Bell, né? A Kelly que esteve aqui na sexta. É, e vai voltar, vai voltar, gostou. É, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta ao vivo com você aqui na Band. Já estamos de volta, olha, eu quero mandar um abraço carinhoso para você que nos acompanha em Manaus e para você também que todo dia, para tudo, né, né, gente? Para estar de olho na tela da Band. Muito obrigada sempre pela sua companhia. A gente só tem que agradecer a Deus por você, pela sua vida. Muito obrigada. Vamos embora aqui para o Alvorada mostrar aí a festa de 48 anos, uma festa bonita que a gente teve a alegria de poder receber o convite e de prestigiar. Aqui na tela da Band. Os moradores do Alvorada 1, 2 e 3 na zona centro-oeste de Manaus comemoraram o 48º aniversário do bairro com 3 dias de festa. Com o palco montado na Alvorada 1, Rua B, o evento concentrou vendedores ambulantes, brinquedos infantis, barracas de comida e bebida e se mostrou um evento importante para gerar renda aos moradores da localidade. Eu estou vendendo quicão, empada, torta de cupuaçu, bolo de pote e outras coisas a mais. E o preço está bom? O preço está acessível. A salada de fruta eu tenho de 1,50 para cima. Depende do que eu peguei, do cliente, né? Se quiser pouco, se quiser muito, se quiser muito. Ana Miranda, que nasceu e se criou no bairro, fez questão de participar da festa junto com os amigos. Muito bom. A festa está boa, tem muita criança, está bom. Até agora está bom. Está começando agora, né? Mais tarde é que vai ficar melhor. E a senhora mora há quanto tempo no bairro? 15 anos. É um bairro bacana de se morar? Ah, é o melhor bairro que tem. Estou morado. De acordo com o coordenador, a festa é realizada todos os anos. Bom, a programação nós já tivemos aqui no palco. A Leibanda, que é uma atração da comunidade. A Pro Roque está saindo. Daqui a pouco nós teremos a atração nacional com a Kelly Mel, que é uma cantora que está com sucesso total em vários estados do Brasil. E hoje está aqui com o aniversário do bairro da Alvorada, nos privilegiando, nos dando esse presente. Uma alegria muito grande. Nós estamos nessa noite muito bonita aqui no bairro da Alvorada, comemorando seus 48 anos. e tendo o prazer de representar a Prefeitura Municipal de Manaus nesse ato, na pessoa do prefeito Arthur Virgílio Neto, do vice-prefeito Marco Irrota. A festa está muito bonita, os Alvoradas merecem um bairro super tradicional da nossa cidade, uma comunidade acolhedora. Por isso, realmente está em festa e todos os moradores merecem os nossos parabéns nessa noite. Na noite de sábado, a programação iniciou ao São Jalei Banda, em seguida, a banda Pro Roque e a quadrilha Família Gaudi na roça. Além do desfile para escolher a garota Alvorada. A festa contou ainda com o show nacional da cantora Kelly Mel. Mas super feliz, muito contente com essa galera prestigiando e vamos que vamos. E é band! E ó, sexta-feira estaremos aí ao vivasco, a banda toda completa, viu? Você não perca que o show está lindo. Ok, parabéns, portanto, a toda a população, os moradores queridos do bairro do Alvorada pela passagem do seu 48º aniversário. Muito bom, muito bom mesmo. Olha, gente, nós estamos aqui, nosso estúdio hoje está lindo demais, muito obrigada. E a gente vai falar sobre o autismo. No dia, 2 de abril, foi o dia aí do autismo. Nós, inclusive, falamos aqui no nosso programa. A gente vai falar um pouquinho sobre esse transtorno do espectro autista. e daqui a pouco nossos queridos convidados, nosso parceiro de toda a segunda, o Alfredo já está aqui, a gente vai debater esse tema com vocês, tá bom? Vamos só entender melhor o que é o autismo. Autista é uma condição geral para um grupo de desordens complexas. Já estamos de volta com o nosso Camila 13. Mas, socorro, vamos conhecer esse casal maravilhoso que está conosco hoje. É, que está aqui com o Kevin Conceição, olha só. Com o filho Paulinho. Nosso príncipe. É, e olha, aqui o Paulo, que é o pai do Kevin, né, a Cleice, e também o... Abne. O Abne, que ama muito esse irmãozinho dele, coisa mais linda. A mamãe também está grávida, né, mamãe? Mamãe, explica para a gente como é o Kelvin no dia a dia. O Kelvin dá trabalho, né, porque é uma criança que é diferenciada das outras, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com ele, mas a gente tem toda uma orientação dos especialistas que ajudam nós nesse suporte para lidar com ele todos os dias. Então, a gente tem buscado muita informação para que a gente possa vir ajudar ele no desenvolvimento do dia a dia. Mas, antes de todo esse conhecimento, Conceição, como seria a vida da família com o Kelvin? Hein, pai? Explica um pouquinho para o telespectador. A nossa vida com ele, assim, no dia a dia é de muita luta, né? Muita luta, mas a experiência que a gente já tem, né, pelas informações... Antes da experiência, como era a convivência? Antes da experiência era, assim, meio complicado, né? Porque a gente... Foi um choque, né, para a gente, assim, quando a gente descobrimos, né, o diagnóstico e... assim, a gente não aceitava logo de primeira, né? Mas depois que a gente buscamos informação, né, e buscamos muito nas redes sociais também, e a gente foi, assim, procurando mais informação e depois a gente foi acostumando, né, com o cara. E olha, Conceição, eu já fiz muitas promessas aqui para ele, tá? Mas o que ele mais quer é chocolate. Muito certo, Pauline. É, menino bem esperto, Pauline. Olha, gente, é muito importante os pais entenderem, conhecerem e ficarem sabendo como lidar com o dia a dia com o filho quando tem o autismo. E é para tirar essas dúvidas que a gente está aqui com os nossos dois queridos amigos, doutor Alfredo Brelaes, nosso querido parceiro de toda segunda-feira, psicólogo, e também com a Neia Almeida, que é psicóloga e que nos dá a honra de tê-la conosco nesse momento. Muito bem-vinda, Neia. A gente vai começar as perguntas, né, para vocês já começarem a levar essas informações. Deixa só eu agradecer amigos queridos que estão conosco aqui e a gente já começa com a Ana Cíntia, que tem aí uma pergunta, né, Ana? Se quiser, pode até levantar, né, Ana? Pode fazer sua pergunta. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de saber como é possível a gente saber se um bebê tem autismo, porque desse tamanho a gente já consegue observar algumas diferenças. assim, um bebê. Como é feito esse diagnóstico para a gente saber que essa criança é autista? Como, doutora Neia? Como é que se descobre ainda o pré-natal? Pode ajudar nisso? Pode, pode sim ajudar. Por isso que é importante a mãe estar realizando, acompanhando os exames com o pré-natal, tudo direitinho. Mas se porventura, mesmo assim, acontecer alguma intervenção no parto também é um episódio onde pode estar sendo observado como é que essa criança se é comum com as outras ou se tem alguma diferenciação. De forma prática, é importante observar se essa criança ela tem foco de atenção, se de repente essa criança ela pega objetos e brinca muito próximo aos olhos são sinais de que ela está transmitindo que tem algo aqui que precisa ser analisado. Doutora Neia, eu quero só ouvir a dona Cleis. A senhora sabia na gravidez que o seu filho tinha autismo ou não? Isso foi sendo descoberto no decorrer do crescimento dele? Não, a gente teve o diagnóstico do Paulo Kel e ele tinha 5 anos de idade. Até então, quando ele nasceu era uma criança normal, mas aí com o passar do tempo a gente percebeu o atraso na fala, colocamos na escola, não tinha desenvolvimento, não acompanhava, não tinha socialização com as outras crianças, tinha dificuldade e aí foi que a gente começou a observar que tinha alguma coisa de errado e foi quando a gente buscou apoio, procurou os especialistas para dar uma resposta do que era. E aí, quando a gente descobriu, eu particularmente com o meu esposo, nós fomos surpreendidos porque até então nunca nem tinha ouvido falar sobre o autismo. E aí foi um choque para nós. Parece mesmo assim, você fala de autismo, mas parece que ainda é algo tão distante do nosso dia a dia, apesar de todas as campanhas que nós temos hoje, não é, Neia? É verdade. É por isso que esse canal está sendo um veículo importante para estar propagando então esse transtorno, que realmente ele é difícil de ser identificado e essa questão do diagnóstico envolve aí multiprofissionais para estar dando o diagnóstico preciso. Olha a Miriam que está conosco. Miriam, tudo bom, Miriam? A Miriam, ela é fonodióloga, está conosco aqui. Sim, que a Miriam era uma menina, assim, 12 anos. Miriam, seja bem-vinda. Obrigada. O tratamento, porque a gente entende que a psicologia, a fonodiologia e esse dia a dia com uma pessoa autista precisa ter a equipe multidisciplinar. Então a fonodiologia tem um trabalho importante nesse momento, é isso? Muito importante também. Ele vai trabalhar em várias áreas com a criança. E eu queria saber como é possível desencadear o autismo, se ele é um fator genético ou algo do tipo, hereditário, isso. Olha, o autismo, nós não podemos dar ainda uma causa precisa para ele, porque ainda é muito cedo para nós darmos essa causa, ainda está sendo investigado. Mas existem alguns estudos que estão apontando e para que o óvulo o óvulo e o espermatozoides, eles já vêm com alguma deficiência. Mas ainda não existe uma comprovação, ainda está em pesquisa. Alessandra, Alessandra vem da enfermagem e a gente acaba de colocar que esse é um trabalho multidisciplinar, não é, Alessandra? no seu dia a dia como uma profissional da enfermagem, como que lida nos postos de saúde, nos hospitais, quando uma mãe procura esse tipo de ajuda? Porque a gente está vendo aqui o Paulinho e a mãe e o pai, assim, é aquela companhia diária, de você entender o mundo que ele está vivendo. Como é que é para vocês isso? Olá, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Assim, a gente dá orientação em relação quando os pais identificam algum problema diferente, que eles procurem um profissional de saúde, um psicólogo de preferência. E a minha pergunta é a seguinte, doutor, em relação ao autismo, ele tem tratamento? E assim, como funciona? Olha, o autismo, ele tem um acompanhamento, um tratamento, mas, infelizmente, não existe uma cura para ele. Mas tem como a criança que tem o autismo desenvolver bastante as suas habilidades, a sua fala, o seu contato com outras pessoas, dá para melhorar consideravelmente, muito mesmo, mas para isso precisa de acompanhamento de alguns profissionais. Queria falar, fazer, voltar com a Gleice, com a mãe, e agradecer aqui o Paulo, que é o pai que está ali cuidando do Paulinho para a mãe poder estar aqui também falando conosco. Agora, dona Gleice, o seu dia a dia, a senhora tem um outro filho que é mais jovem do que o Paulo e a senhora está grávida. Eu imagino que uma mãe ela é para 10 filhos e a gente sempre diz que 10 filhos acabam não sendo para uma mãe. Então, a gente percebe o seu olhar tendo a atenção nos dois filhos aqui em nossos estúdios. E no seu dia a dia, porque, como a senhora coloca, isso tudo é tão ainda desconhecido. Quando a senhora engravidou, a senhora ficou preocupada do seu bebê que está chegando ter também algum tipo de problema como tem o Paulinho, que não é, a gente sabe que no dia a dia não é fácil, não é ser mãe, cuidar da casa e ter, certamente, esse olhar que precisa ser um olhar diferenciado para o seu filho. Com certeza, é muito preocupante para nós, principalmente que sou mãe que cuido, estou 24 horas ligada a eles, principalmente a ele que requer os cuidados, dobrados, e para mim, posso dizer que não é fácil. Eu posso me dizer que eu sou uma grande guerreira. Uma super mãe merece aplausos. Dona Gleice, merece aplausos. Porque eu já superei muitas coisas, e agora, com a descoberta da gravidez, eu tive muito apoio do doutor Alfredo Brelas, que esteve me orientando em algumas dificuldades que eu estava enfrentando, mas, com a graça do nosso Senhor, a gente vai erguendo a cabeça e levando para frente. E o que mais me conforta e que me assegura e a força que o Senhor me dá, e o amor que existe entre nossa família. Então, isso daí supera qualquer coisa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Supera qualquer coisa, porque a paciência, tudo que a gente precisa para ajudar o Paulo Kelvi, a gente se informa, procura apoio, procura ajuda, porque só nós mesmos não poderíamos fazer como fazemos. E, através, eu creio que, da nossa família, do nosso exemplo, a gente vai ajudar outras famílias também. Que maravilha. Muito bem. Parabéns, querido. Deixa eu ouvir a Gleice e o Otávio. Eles têm perguntas a fazerem para nós, para nós, para os nossos psicólogos. A gente ouve logo os dois e depois os nossos psicólogos respondem. Otávio, tudo bom? Bem-vindo, Otávio. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. O distúrbio, ele é mais frequente em meninos ou meninas? Ok. E a Gleice? Deixa a Gleice fazer logo a pergunta e a Ana já responde. Bom, eu teria duas perguntas. Eu gostaria de saber se existem diferentes graus de autismo e como uma criança autista se relaciona com os pais. Ela é como uma criança normal? Ela é carinhosa ou não? Ok. Doutora Ana. Neia, doutora Neia. Isso. Respondendo a pergunta do Otávio. Otávio, você pode repetir só um pouquinho? Se o distúrbio é mais frequente em meninos? Certo. Há indícios de que em meninos a taxa de autismo é maior por conta da carga genética mesmo. No caso, os cromossomos do menino é diferente das meninas. O cromossomo dos meninos é XY e das meninas é XX. Então, por conta disso, é como se fosse uma blindagem das meninas que tem uma certa resistência para desenvolver o autismo. E a questão da expressão de você demonstrar amor, né? A afetividade. A afetividade. Engana-se quem pensa que o autista não é carinhoso. Ele desenvolve no decorrer da sua vida, ele constrói, então, o afeto, mas de forma diferenciada. É, muito obrigada, muito obrigada. Esse bate-papo foi bom, não foi, doutor Fredo? Muito bom. Quero muito agradecer, não é, os nossos convidados. Muito obrigada, nossa querida Grace, seu esposo, seu Paulo, filhão. Precisa continuar, não é, Conceição? Vamos continuar esse bate-papo no outro dia? Vamos? Vamos. Vamos continuar. Gente, muito obrigada aí pela sua bate-papo. A minha irmã querida, um beijo. E amanhã a gente se vê aqui na Band. Se Deus quiser. Até lá. E amanhã a gente se vê